Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixe já deixar seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo sempre fazendo parte do Telegram por apenas R$ 7,99. Todos os links pra você me seguir, me acompanhar, estão sempre aqui na descrição. Aproveita e me siga lá no meu Instagram, só digitar Galvani Renan e a gente troca aquela ideia, tá certo? Bom, pra falar sobre o eFootball 2022 e se de fato 5 meses de adiamento vai ser o suficiente pro jogo lançar ao nível que os fãs esperam, será? Estamos colocando aí 5 meses porque se a gente for somar, né, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né, então a gente tem basicamente 5 a 6 meses, isso se o jogo não for lançado em junho, porque a Konami falou na primavera, né, cara, então até junho pode tá rolando ainda esse lançamento da versão 1.0. Mas vamos ser otimistas e colocar aí no finalzinho de abril, tá, começo de março, tá, esse lançamento do jogo aí. Vamos colocar pra final de abril, beleza? Então de 5 a 6 meses de desenvolvimento que eles teriam pra lançar a versão 1.0, eu quero essa versão que traria um resultado muito melhor pro jogo e que os fãs, obviamente, estão esperando, tá? Vamos lá, em questão de desenvolvimento, manos, 5 meses é muito pouco tempo, a gente sabe que são N coisas pra se fazer, são poucas pessoas que trabalham na produção do Pass e tem muito trabalho pra se fazer ainda mais no jogo que saiu, no estado que saiu. Porém, mano, se a gente for pensar pelo lado da Engine, esse é o grande propósito e o grande diferencial da Unreal Engine, né, cara? Você consegue colocar coisas muito rápidas, porque já existe diversas coisas já pré-prontas, já pré-programadas que a Unreal traz, onde os ouvidores aí ganham extremamente tempo, né? Inclusive, quando eles falaram da Unreal Engine 4, da próxima que vai sair, que é a versão atualizada 5.0, eles falam justamente do questão do tempo, manos. Quanto é muito fácil e rápido você chegar a presets que você precisa e depois só lapidar junto a essa Engine. Então, a Konami tem uma boa Engine na mão e esses 5 meses, eles podem ser como se fosse, digamos, 10 ou 1 ano de uma outra Engine que não teria essa capacidade. Óbvio que vai na questão da criatividade dos desenvolvedores, o tanto que eles estão trabalhando, né, quantas pessoas tem num projeto, entre outras coisas. Mas a Konami pode conseguir um resultado interessantíssimo nesses próximos 5, 6 meses, sim, tá? Não digo algo feito do zero ou refeito ou totalmente diferente do que a gente tem hoje, não. Mas eu digo algo muito mais maduro, muito mais sólido, muito mais lapidável. Como eu já falei em outros vídeos, eu acredito que o maior problema do eFootball não seja nem só a questão gráfica ou a questão da gameplay. Isso eu acho que são coisas que, cara, 2, 3, 4 meses eles conseguem facilmente. Mas sim, o quanto eles vão avançar na questão de modos de jogo, tornar os modos atrativos, bonitos e interessantes, pra galera ficar presa nesse free-to-play. Acho que esse é um dos grandes e os maiores desafios. Não tenho dúvidas que as questões gráficas vão melhorar, não tenho dúvidas que a questão de gameplay e a solidez dessa gameplay vai evoluir bastante nesses próximos meses, mas a minha dúvida ainda gera na questão o fora disso, né, manos? Acredito que em 5 meses, 6 meses, a gente vai ter um jogo muito melhor. Até porque eles se sentiram na pele, né, o que é a pressão da comunidade. Agora, manos, é aguardar aí e ver qual vai ser o resultado do jogo nesses próximos meses, que a gente vai ter a versão 1.0 finalmente. E você, mano, acredita que de fato esses 5, 6 meses vão ser o suficiente pra fazer essa galera retornar ao jogo ou fazer esse jogo se tornar mais próximo do que a comunidade de fato esperava, né, em questão de gameplay, em questão de gráfico, inclusive em questões do novo Creative Teams, que é o novo MyClub. Quero ouvir sempre a sua opinião, é muito importante aqui pro canal. Beleza? Se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho